Eu nasci pra fazer versos Nego bom não se mistura Nego bom não se mistura Deixei pra trás o passado É como diz o ditado Nego bom não se mistura Tem coisa que não me agrada Mas minha paciência atura Não me lambuço em melado Nunca comi rapadura Não gosto de mulher feia Me dá remorso a feiura Se elas falarem de mim Eu respondo bem assim Nego bom não se mistura Nego bom não se mistura Nego bom não se mistura Se elas falarem de mim Eu respondo bem assim Nego bom não se mistura 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 Pra mulher falo a verdade, podem crer na minha jura Não gosto de mulher magra, perninha de saracura Minha mulher é gordinha, eu gosto só de fofura Gosto muito do retosso, minha vida é um colosso E nego bom não se mistura, nego bom não se mistura Gosto muito do retosso, minha vida é um colosso E nego bom não se mistura Se bebo, fico mamal, cinco ou seis não me segura E quando chega a polícia, dizendo ninguém te atura Me recolhem pro xadrez, me botam na pedra pura Meu direito eu solicito, eu quero ficar solito E nego bom não se mistura, nego bom não se mistura Meu direito eu solicito, eu quero ficar solito E nego bom não se mistura No dia que eu morrer, faço festa com fartura Não quero muita tristeza, nem caixão de tábua dura Quero bem pouquinhas velas, velório meio às escuras Me enterre num campo aberto, quero solgado por perto E nego bom não se mistura Nego bom não se mistura Me enterre num campo aberto, quero solgado por perto Nego bom não se mistura Vamos moçada Dançar o chote Que o chote é bom Pra se dançar É dois pra cá E dois pra lá Tomem cuidado no jeito de afigurar Vamos moçada Dançar o chote Que o chote é bom Pra se dançar É dois pra cá E dois pra lá Tomem cuidado no jeito de afigurar Como é bonito ver uma bonita prenda Com seu vestido de renda Sarandeando no salão Dançando o chote Arroteando pros dois lados E o peão entusiasmado Vai fazendo a marcação E a velha arada pelos cantos Admirando E o gaiteiro caprichando Na sua gaita de botão E a velha arada pelos cantos Admirando E o gaiteiro caprichando Na sua gaita de botão Vamos moçada Dançar o chote Que o chote é bom Pra se dançar É dois pra cá E dois pra lá Tomem cuidado no jeito de afigurar Vamos moçada Vamos moçada Dançar o chote Que o chote é bom Pra se dançar Pra se dançar É dois pra cá E dois pra cá E dois pra lá Tomem cuidado no jeito de afigurar Vamos moçada Vamos moçada Vamos moçada Dançar o chote Dançar o chote Que o chote Que o chote é bom Pra se dançar É dois pra cá E dois pra lá Tomem cuidado no jeito de afigurar Vamos moçada Dançar o chote Dançar o chote Que o chote é bom Todos conhecem o gaiteiro cantador Que onde vai leva alegria Respeito, paz e amor No teclado da acorde Ou na mata Espinho e planta flor Toca o rancheira Toca o chote Vadeirão E a gaúchada Se solta Nos bailes Do meu rincão Nos salões De chão Batido Levanta A poeira Do chão Gosto de tudo Que existe No meu rincão China linda Canha pura Bom churrasco E chimarrão E a alegria Do meu povo Alegra Meu coração Aonde eu toco A indiada Fica faceira Seja serra ou litoral Seja missões Ou fronteira A gaúchada Se alegra Quando eu toco Esta vadeira Este som que ronda o pampa Parece uma sinfonia São ecos do minuano Assoviando noite e dia Este som que ronda o pampa Parece uma sinfonia São ecos do minuano Assoviando noite e dia Minuano 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 Vento andarei no estiru Meu coração cabordeiro É mais galdério que tu Meu coração cabordeiro É mais galdério que tu Este som que ronda o pampa Este som que ronda o pampa Parece uma sinfonia Parece uma sinfonia Parece uma sinfonia São ecos do minuano Assoviando noite e dia Desce a galope dos andes De pedes nas pradarias Teus ecos são conhecidos Ao longo das seis marias Teus ecos são conhecidos Ao longo das seis marias Este som que ronda o pampa Parece uma sinfonia São ecos do minuano Assoviando noite e dia Este som que ronda o pampa Parece uma sinfonia São ecos do minuano Assoviando noite e dia Uns te chamam minuano Outros te chamam pampa Oi, gale, vento, aragando Maula, chucro e cabordeiro Oi, gale, vento, aragando Maula, chucro e cabordeiro Este som que ronda o pampa Parece uma sinfonia São ecos do minuano Assoviando noite e dia Este som que ronda o pampa Parece uma sinfonia São ecos do minuano Assoviando noite e dia Eu sou filho do Rio Grande Me orgulho em ser pampiano Me criei nas pradarias Enfrentando-me no ano Me criei nas pradarias Enfrentando-me no ano Ouvindo o ruído de um baile de rancho Cheguei de carencho Na porta da sala A gaita baguala Choro paxolento Que fazia um vento Nos furos de bala Num canto uma prenda Chorava sentada Eu disse coitada Choro não me abala Arrastei a prenda Pro meio do bolo Porque um índio tolo Por pouco se rala Fazia um tinido na sola da bota Uma maricota segura no braço Sem perder o compasso Da velha vaneira Uma nuvem de poeira Brotou no espaço Cuidado gaúcho Não dança apertado Papai é malvado E chega no pedaço A daga que usa Tem três palma e meio E derruba um esteio Só num talonazo Chinoca lindaça Não tenhas receio Eu paro o rodeio E guento o tirão Vou dar uma lição Neste velho imponente Infino valente Te dou coração Montamos no pingo Num grito de upa Tu vais na garupa Paparão meu rincão Eu te dou amor E tu me dá carinho E lá no meu ranchinho Serva o chimarrão Calou-se a cordona Sem dar arremate Pra mim o empate Era bom resultado Pra China ao meu lado Eu disse É agora Num galho de amora Se encontrou tostado A China entendeu E gostou da proposta Sorriu por resposta Virei no malvado O ferro blandeava E o aço tinia E o taura caía Num chão estirado Moça que gritava E velha que corria E o índio fazia Dar beijo no chão Quebrei o lampião E me adonei da sala Derrubei a bala A porta do salão A lua clareava Detrás da colina Carreguei a China Com esta intenção Prefeita no meu rancho E ser minha companheira E ao fim da carreira Desse valentão A lua clareava O fauna A lua clareava E até a most brega E em seguida E as protestas Bios A un father E o ciúso Pocaixan Del 你在 Não me perguntes onde fica o alegrete Segue o rumo do teu próprio coração Cruzarás pela estrada algum jinete Ou virás toque de gaita e de violão Pra quem chega de rosário ao fim da tarde Ou quem vem de uruguaiana de manhã Tem o sol como uma brasa que ainda arde Mergulhado no rio Ibirabuitã Ouve o canto galo, xesco e brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Flor de tuna, camotinho de mel, campeio Pedra moura das quebradas do Ianduí Ouve o canto galo, xesco e brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Flor de tuna, camotinho de mel, campeio Pedra moura das quebradas do Ianduí E na hora derradeira que eu mereça Ver o sol alegre tem se entardecer Como os poutros vou virar minha cabeça Para os pagos no momento de morrer E nos olhos vou levar o encantamento Desta terra que eu amei com devoção Cada verso que eu compõe é um pagamento De uma dívida de amor e gratidão Ouve o canto galo, xesco e brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Flor de tuna, camotinho de mel, campeio Pedra moura das quebradas do Ianduí Ouve o canto galo, xesco e brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Flor de tuna, camotinho de mel, campeio Pedra moura das quebradas do Ianduí Eu sou homem com H Nunca envergonhei a raça Mulher que não pega fogo Eu faço soltar fumaça Eu sou homem com H Nunca envergonhei a raça Mulher que não pega fogo Eu faço soltar fumaça Eu já disse que sou macho Nunca gostei de mentira Só não sou galanteador Esta coisa não me inspira Mulher que me der amor Chora solo sem suspira Eu sou homem com H Eu sou homem com H Nunca envergonhei a raça Mulher que não pega fogo Eu faço soltar fumaça Eu sou homem com H Nunca envergonhei a raça Mulher que não pega fogo Eu faço soltar fumaça Tem umas que são mansinha E outras que são arisca Mas quem faz a coisa certa Vai com calma e não se arisca O fogo é uma consequência Da fumaça e da faísca Eu sou homem com H Nunca envergonhei a raça Mulher que não pega fogo Eu faço soltar fumaça Eu sou homem com H Nunca envergonhei a raça Mulher que não pega fogo Eu faço soltar fumaça Eu sei que sou o jodó Das moças namoradeiras Seja branca ou seja preta Seja pobre ou fazendeira Basta dizer que me quero Me serve pra companheira E eu não posso morrer solteiro De jeito nenhum Este bravo motorista Sorridente e faceiro É um soldado do transporte Com este Brasil inteiro Leva o progresso onde quer que ande Vem de São Marcos lá do meu Rio Grande A capital do caminhoneiro A sua vida é um eterno A sua vida é um eterno Vai e vem Carrega alguém dentro do seu coração Sua mãezinha também ficou distante A cada instante ela faz uma oração Peve a Deus que vá contigo Pra que não corras perigo E não falte proteção Este bravo motorista Solridente e faceiro É um soldado do transporte Por este Brasil inteiro Leva o progresso onde quer que ande Vem de São Marcos lá do meu Rio Grande A capital do caminhoneiro Vive na estrada, não tem noite, não tem dia A maioria fazem jus à profissão Pra quem não sabe O nosso caminhoneiro É um brasileiro de muita classe padrão Rogo a Deus por teu regresso Transportando traz progresso Edifizas pra nação Este bravo motorista Este bravo motorista Sorridente e faceiro É um soldado do transporte Por este Brasil inteiro Leva o progresso onde quer que ande Vem de São Marcos lá do meu Rio Grande A capital do caminhoneiro Leva o progresso onde quer que ande Vem de São Marcos lá do meu Rio Grande A capital do caminhoneiro Alô São Marcos, alô caminhoneiros de todo o Brasil Um abraço do Crioulo dos Pampas Hoje ao me levantar Me lembrei de uma história Resolvi contar em versos O que eu guardo na memória Um pai que criou um filho Com estupidez e maus tratos Que o tema sirva de exemplo Para os pais que são ingratos A pobre criança apanhando Era um levanta e cai Papai não me bata mais Sou seu amigo meu pai A pobre criança apanhando Era um levanta e cai Papai não me bata mais Sou seu amigo meu pai Um dia saiu pra o mundo Só Deus sabe o que passou Bebia muito e brigava Mas não matou não roubou Eu fui crescendo e pensando E às vezes meio dormindo E às vezes meio dormindo Dava um pulo da cama Parece que estava ouvindo A pobre criança apanhando Era um levanta e cai Papai não me bata mais Sou seu amigo meu pai A pobre criança apanhando Era um levanta e cai Papai não me bata mais Papai não me bata mais Sou seu amigo meu pai Andou, andou e voltou Com profissão definida Hoje é um homem formado Na faculdade da vida Conheço um velho ditado Que o que é bom já nasce feito Mas com fruto do amor Deve-se ter mais respeito A pobre criança apanhando Era um levanta e cai Papai não me bata mais Papai não me bata mais Papai não me bata mais Sou seu amigo meu pai A pobre criança apanhando Era um levanta e cai Papai não me bata mais Sou seu amigo meu pai Dizem que hoje o rapaz É o maior amigo dele E que em qualquer circunstância Está firme junto com ele Este filho hoje é bom pai E este pai tem muita sorte Mas nele uma voz Mas nele uma voz criança Ainda chora e grita forte É uma criança apanhando Naquele levanta e cai Papai não me bata mais Sou seu amigo meu pai A pobre criança apanhando Não maltrate uma criança Toda criança é carente Papai não me bata mais Sou seu amigo meu pai A pobre criança apanhando Naquele levanta e cai Papai não me bata mais Sou seu amigo Não sei se me falta sorte Ou se só faço besteira O fato é que em meu caminho Sempre surge uma tranqueira Fui animar um fandango Dá pras bandas da fronteira Da meia-noite pra um dia O baile virou uma pauleira Eu também entrei no rolo Quase mandar um crioulo Pro paletó de madeira Parceiro não ache graça Que azar não é brincadeira Eu duvido quem não corra Do paletó de madeira Certa ocasião fui domar Na estância da corticeira Descobri que o capataz Tinha uma filha solteira Resolvi cantar pra ela Na sombra de uma figueira O velho estava de olho E não gostou da brincadeira A mão no trinta botou E quase me despaixou No paletó de madeira Parceiro não ache graça Que azar não é brincadeira Eu duvido quem não corra Do paletó de madeira Participei de um rodeio Entre Santana e Riveira Armei um acampamento Na sombra de uma arueira Me brotou o corpo inteiro Quase morri de coceira Contou meu pingo Picasso Fiquei preso na estribeira O povo todo gritava Eu senti que amutuava O paletó de madeira Parceiro não ache graça Que azar não é brincadeira Eu duvido quem não corra De um paletó de madeira Se é que não chegasse Meu amigo Miguel Severo Quando o malandro a caminho A estrada é uma buraqueira Mudei o acampamento Pra uma sombra de primeira O azar me acompanhou Caiu um bu na chaleira Mais ou menos meia tarde Me deu uma corredeira Daquelas de encheiras bota Quase a malvada me bosta No paletó de madeira Parceiro não ache graça Que azar não é brincadeira Eu duvido quem não corra De um paletó de madeira Meu velho rancho gaúcho Foi alegre no passado Porém hoje abandonado Já não é mais o que era É triste mas é verdade Que os lírios da saudade Floresceram na tapera Velho rancho da saudade Cobertura de capim São as lembranças de mim Que em tua volta rodeia Junto a ti Junto a ti eu fui feliz Ranchito que eu mesmo fiz Viras quem tá pera feia Velho rancho da saudade Este nome eu te dei No dia que te encontrei Neste triste abandono A tristeza que te invade São os golpes da saudade Sofrido pelo teu dono Tua dona velho rancho Tua dona velho rancho Há tempo morou comigo Não sei se foi por castigo Ou praga que alguém rogou Seguiu por outro caminho Não quis mais o meu carinho O nosso amor terminou Hoje só resta saudade No meu velho peito amigo Ser alegre eu não consigo A tristeza me judia Se não findar meu tormento Com todo este sofrimento Vou morrer a qualquer dia Sempre gostei de ser franco Por ser de boa conduta Nem sempre é no ferro branco Que eu decido uma luta A calma tem seu fascínio E a violência jamais Quem não perder o domínio Usando um bom raciocínio Vence folgado no mais Estando errado não teimo Eu reconheço e aceito Com quem sabe não me queimo Procuro é tirar proveito E assim eu vou conseguindo Cultivar a minha lavra Outro gesto que acho lindo É um homem perder sorrindo Pra sustentar a palavra Nunca julguei as pessoas Pelas coisas que elas têm Nem ando falando à toa Pra não amolar ninguém Detesto gente assanhada Que tem língua sem tenência Porque de conversa fiada Nunca se aproveita nada Que sirva como experiência Duvido quem se consagre Sendo entonado pro povo Cai logo e só no milagre Pra se levantar de novo A pretensão não convém Porque leva um homem ao fim Não sou melhor que ninguém E o povo que eu quero bem Merece o melhor de mim Música 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 Obrigado.